Olá, pimpolhos! Tudo bem com vocês? Sabemos que para cuidar do nosso planeta e do meio ambiente, bastam apenas pequenos gestos. Dessa forma, conseguimos deixar o nosso mundo um pouquinho melhor, não é verdade? Pensando nisso, separei uma história para vocês hoje. O livro do planeta Terra, de Todd Pah. Vou deixar aqui embaixo o link dessa história para que vocês possam ver e ouvir. É bem bacana, pessoal! E já que estamos falando em meio ambiente, vamos pintar um desenho? Façam o seguinte, peçam a ajuda de um responsável. Vocês irão entrar no site colorir.com. Vão descer com a barra e vão ali onde tem o desenho de flores. Vão clicar nessa parte do desenho das flores e vão escolher uma flor para desenhar. Eu escolhi a flor sorridente. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês irão utilizar o pote de tinta. E aí basta clicar na cor e depois no desenho para pintar. Usem a criatividade, deixem o desenho bem colorido e bem bonito. Pensando no que estamos fazendo de bom para o nosso planeta. Caprichem, pessoal! Um beijo!